Ah, Renata, que coisa boa estar na sua casa. Obrigada por nos receber. Trouxe pra você, pra alegrar seu dia e uma lembrança da loja. Vem cá, vamos. Olha, gente, pelas fotos eu já tinha ficado encantada com aqui, mas ao vivo é outra coisa. Ai, que lindo! Amei! Ah, Renata, esse prato, a gente que desenvolveu lá na loja, os desenhos do Niemeyer e a Sônia Ledic que fez pra gente. Vai pra minha parede ali. Ah, então ótimo! É, amei! Gente, hoje eu tô aqui visitando a Renata, que é uma parceira nossa na loja, então talvez seja a casa que eu já visitei, que tem mais objetos da loja, porque ela tá sempre com a gente, sempre pra gente com os clientes e quem gosta de casa, vocês já viram, né? Acaba sempre pegando uma coisinha pra ela, não é assim, Renata? E ela tá com um apartamento novo, que ela fez uma reforma maravilhosa, mas o apartamento, pelo que eu tô vendo, já era maravilhoso. Então eu vou passar pra ela se apresentar e vou mostrar pra vocês as coisas que a gente, as ideias, o que que ela fez aqui, que ela já me mostrou um pouquinho, pra vocês poderem compartilhar das ideias aqui. Vamos lá, Renata, se apresenta aí. Eu sou a Renata Bastes, sou arquiteta, tenho 20 anos de formada, outro dia eu ouvi o Júnior falando que é do interior, eu também sou do interior, vim pra cá com 16 anos e fiz arquitetura aqui. E aí, quando eu me casei, tem pouco tempo, tem 5 anos e a gente quis comprar um apartamento. E vim visitar esse apartamento um ano antes da gente decidir a compra. Quando foi um ano depois, e aí quando a gente decidiu, a gente vi que ele tinha potencial e a gente fez algumas reformas. Mas eu também, eu fiquei depois desse apartamento bem focada em reforma no meu Instagram. Eu tenho observado isso, Renata? Porque eu achei tão interessante a experiência que eu tive com a minha casa, né, de ter assim, aproveitamento, essa ideia de aproveitar algumas coisas que já existiam. Então, essa questão da reforma, que eu me apaixonei pela reforma, aí comecei a sempre focar em reforma. Isso me chamou atenção, me chamou atenção e aqui, gente, eu quando cheguei e quando vi nas fotos, eu fiquei na dúvida, porque eu achei essa escada tão contemporânea, que eu não sabia se a escada era original do apartamento ou se ela tinha feito, eu achei até que tinha feito. É original do apartamento e o prédio tem mais ou menos quantos anos? Ah, tem mais de 30 anos. Então, assim, pra vocês verem uma concepção bem feita, contemporânea, como é que ela perpetua. Porque se falasse comigo, claro que eu tô vendo aqui que não é uma madeira que foi colocada ontem, mas pra um leigo, se falasse, eu não, eu fiz agora, tá parecendo. Outra coisa muito interessante, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês, eu vou deixar a Renata mostrar. Porque eu vi logo, por essa e por aquela porta, que são as portas originais do apartamento. Na realidade, aqui era uma madeira que era um mogno, tinha as portas, mas a gente finalizou com esse acabamento pra ficar mais imponente. E pra dar uma unidade também. Pra dar uma unidade e laqueou. Além de laquear da mesma cor, eu troquei os puxadores. Ela era de correr? Sim, ela era de correr, ela tinha já esse acabamento ripado, que eu achei também contemporâneo, depois que a gente laqueou, ficou super bonito. Renata, achei que isso você tinha feito. Não. Achei que você tinha feito. Isso já estava de correr, essa era de abrir, essa era de correr, e o ripado ainda tinha. A única coisa que eu fiz. Foi acrescentar isso aí. Essa bandeira que eu acrescentei. Inclusive, na minha porta de entrada também, eu fiz a mesma coisa, fiz uma bandeira, porque ela virou outra porta. Eu tinha vontade de ter uma porta colorida, e aqui, como eu escolhi o cinza, eu fiz ali cinza também. É, porque essa porta só sem isso aí fica muito tímido, né? Aí você valorizou. Exatamente. Eu fiz ela ganhar uma proporção mais bonita, né? Gente, olha, quem está pensando em reformar, né? Hoje a gente observa, desde sempre, mas assim, que é minimizar os custos, deixar pra gastar em outra coisa. Olha pra você ver como é que é uma porta de largura normal, com uma adenda aí que foi feita, ela vira outra coisa. Sensacional. Adorei isso aí. Esse armário também é original, né, Renata? É, é original. Aqui, na verdade, nos apartamentos tipo, aqui parece que tem um lavabo. Parece não, tem um lavabo. E aqui nesse apartamento, ele já era com essa configuração. Ele não tinha o lavabo. Até porque, cobertura. É. Gente, vou aproveitar pra mostrar as coisas que a gente tem da loja. Essas cerâmicas maravilhosas, que são até novas, né, Renata? Essas que você comprou recentes, né? Porque elas são novas lá na loja. Estão super bem colocadas aqui. Eu gosto muito de pontuar também, gente. Todo mundo tem dificuldade com mesa de jantar. Olha, ela colocou duas peças e como é que tá bonito. Aqui, gente, ela tem o nosso bicho aqui, ó. Que não pode faltar. Tá lindo. Tem um trabalho aqui da Rita Lessa. Tem outras fotos super lindas. E tem ali um fuso. Que também é da loja. Realmente, Renata, o prato, ele vai compor mesmo. Vai ficar maravilhoso. Vai ficar super bacana. Gente, olha outra coisa também, né? Você, quando compra um apartamento antigo, as dimensões que você consegue... Olha o tamanho dessa sala da Renata. Pensando que, né, ela é uma cobertura. Então, assim, aqui tá gostoso, agradável, limpo. É, na verdade, era essa amplitude que a gente procurava. A gente procurou vários apartamentos de cobertura. Porque eu tava contando pra ver que meu marido queria morar em casa e eu queria morar no apartamento. Então, escolher um apartamento de cobertura pra gente ter esse espaço pra receber. Essa sensação de casa. E, ao mesmo tempo, a gente ia nos apartamentos muito pequenos. E a gente gosta de receber, gosta de ter a casa arrumada. Então, na verdade, foi... A ideia de ter um apartamento antigo foi uma escolha nossa. Outra coisa, gente, é que muita gente chegaria num apartamento desse e falaria assim... Ah, não, eu quero meu chão de mármore. Eu quero meu chão, ou então hoje com o piso, porque eu nem conheço, assim, tanto de... Porcelanato, né? Mas olha como é que essa tábua tá maravilhosa. E hoje, que nós já chegamos a essa conclusão que madeira é a coisa mais preciosa que tem, a gente tem que preservar, né? Então, isso tudo é custo a menos pra você tá com um apartamento contemporâneo e super bacana. Além do custo menor, a questão da sustentabilidade também. Onde você vai jogar isso tudo fora, né? Agora, só uma curiosidade que eu queria falar. Esse quadro é do meu primeiro escritório. Eu ganhei um livro que tinha umas fotos de Belo Horizonte. E aí, eu fiz esse quadro no meu primeiro escritório, que tem, acho que 20 anos, né? Do ano 2000. Aí, ele era do meu primeiro escritório. Então, assim, eu acho interessante você ter essa lembrança em casa. É verdade. Essas memórias mesmo, né? Isso aí, toda vez que eu se olhar, você vai lembrar. Eu lembro disso, do meu primeiro escritório. As almofadas tão lindas. São todas da loja também. É isso aí. Aqui, gente, também, essas duas esculturas do Marco Tulli estão em super evidência aqui. Eu achei que estão super bonitas. Super, assim, imponentes. Ficou perfeito. Encaixou até o tom, eu acho que ficou lindo. Muito lindo. Muito lindo. Gente, aqui nesse quarto, tô encantada com a harmonia das cores. E como você usou só tecidos naturais, com esse conchego que isso dá, né? Tão bonito. E é o tato, quero falar, a textura, sei lá, é tão prazeroso, né? Essa colcha tá maravilhosa, a cortina e uma harmonia total. É, na verdade, aqui nesse quarto, o que eu senti? Eu tava com a casa toda pronta e aí eu senti uma falta de aquele aconchego, daquela... Uma finalização. Da finalização, exatamente. Que foi quando eu fui na loja e peguei algumas coisas pra finalizar. E esse quadro, que é de lá, ele fez toda a diferença aqui. Pegou todos os tons do quarto. Exatamente. Eu acho que ele finalizou completamente e os banquinhos, tendo pretos também, acho que ele deu esse aconchego que faltava. Muito lindo. Os materiais aí da roupa de cama e tudo, tô encantada. Gente, agora nós vamos subir pra conhecer o segundo andar e ver esse jeitinho de casa que a Renata falou. Gente, achei sensacional essa parte que ela fez aqui de madeira, que contém as coisas como se fosse um bar aqui. E ela já me falou que quando ela recebe, ela tira adorno e deixa só as coisas que vão ser utilizadas, as garrafas, né Renata? É, e que fica mesmo uma altura boa de servir, né? Olha, você pega o copo, você serve aqui numa altura boa. Sensacional. E ao mesmo tempo, ele deu um acabamento pra essa parede que a gente queria colocar a televisão. É, uma parede muito grande. Uma parede muito grande e eu achei que ela fosse ficar sem graça. Essa janela a gente abriu pra ver a vista, mais tarde vocês vão ver a vista que é linda. Então assim, na verdade, era tudo fechado nessa lateral. Tinha uma porta, que é aquela porta, ela era aqui. Ah, tá. Entendeu? E aí, eu abri pra gente poder ter essa vista que é maravilhosa, quando chega o fim de tarde é linda. E aqui, como a gente gosta muito de receber, a gente fez uma mesa grande, mas um pouco mais informal, porque aqui tem uma sauna, tem chuveiro, então as cadeiras são de plástico. Pode sentar molhado. Exatamente, são de plástico, o piso pode molhar. Tá integrado. Exato. Pra ter aquele uso mesmo do dia a dia. Junto aqui, gente, tem a cozinha que eu tô vendo de longe, mas já tô vendo que é linda. Eu quis fazer uma cozinha branquinha, aqui era tudo fechado, totalmente diferente, então a gente abriu essa cozinha pra ficar integrada, como sendo o nosso espaço gourmet esse lugar. Então ele vai ficar integrado aqui na sala, e quando a gente recebe, normalmente a gente faz um almoço, as festas vão durante o dia pra noite. Tudo lindo, os paninhos de bainha, coisa mais linda do mundo, você é encantada com esses panos. Esse paninho não é a mãe que faz, são lá de Sabará. Não é a sua mãe que faz? Olha, eu não sabia o que ela fazia, eu sei que a bainha é uma tradição de Sabará. É. Esse cantinho aqui também eu tinha que esconder o interfone, outras coisas, então resolvi fazer um, na verdade era pra ser um armáriozinho de tempero, mas ele ficou tão charmoso que cada hora eu vou atornando ele de um jeito. É, essa coleção de panelas também tá linda e tem de todos os tamanhos. É, essa já era do meu marido e ela ficou com essa cara de cozinha mineira, tem esses porta-condimentos antigos, né, com a carinha de antiga, então deu aquela carinha de casa que ele queria. Pois é, mas isso é que tá interessante, Renata, porque tá tudo contemporâneo, mas tá gostoso, tá carinhoso. Tá aconchegante, né? É, né, porque assim, às vezes quando a coisa é muito limpa, às vezes a gente sente um pouco, tá faltando. É. Tá faltando aquele, finalmente, que dá um aconchego, né? Como já tinha esse também, esse móvel de madeira, eu acho que a madeira aqui, toda hora que ela entra, ela entra bem. E o que eu acho bonito aqui, que você preservou esses fechos aqui, que são super... A gente não vê isso mais, não sei. Esse pendente, eu comprei antes de ter qualquer apartamento. Quando eu era solteira... Você já tinha o pendente? Eu tinha esse pendente, que era... Eu achei ele numa promoção. E eu falei, gente, gostei desse pendente. Ele não tem nada demais, mas eu achei... Bonito, estiloso, grande. Bonito, então eu já tinha esse apartamento antes de ter qualquer... Esse pendente primeiro. Esse pendente antes de ter qualquer apartamento. Aham, muito bonito. Bonito demais. Não, tá tudo... E aqui, pra questão de acabamento, a gente fez esse marmorato em tudo, porque a escada é o lugar que todo mundo, querendo ou não, apoia a mão. Assim, encosta. Vai dando aquela mancha de sujeira e também por ser um lugar que a gente queria praticidade. Não queria ficar controlando ninguém. Ah, sentou molhado. Ah, sabe? E ele é fácil de limpar, Renata? Super fácil de limpar. Ah, ele tem uma cera. Ah, tá. Inclusive, eu coloquei na cozinha, eu entrei com ele em tudo, né? Ele vai ali no lavabo, em todos os lugares ele tá. E, na verdade, também, falando do projeto, a gente... Tá vendo que não tem gesso? Em lugar direto. É. Então, assim, eu coloquei um tipo de iluminação que seria mais simples. O único ponto que eu criei foi esse. O pendente que veio comigo, né? Que tem... Mas tá perfeito. É, então, assim, a iluminação, ela é toda na loja. Lá embaixo também. Uhum. Gente, então agora nós estamos aqui no ponto alto, né? Vendo a serra maravilhosa, vindo um mar de prédios, mas uma vista muito gostosa, né, Renata? É. Tem que curtir muito aqui, porque vale a pena. É, essa vista foi uma das coisas que também chamou muita atenção da gente, né? Claro, você tá num ponto muito alto aqui, né? A vista é super... é um valor que tem no apartamento. Com certeza. E você tem um cantinho também, né? Tem. Com as plantas. Na realidade, a gente fez um jardim, uma área externa, que tem um sofá, que a gente senta ali pra ver a vista à noite, à tardinha, na hora que dá. Essa mesa é onde a gente recebe quando tá fazendo um churrasco, quando quer aproveitar a área externa. A gente utiliza essa mesa aqui. Nossa, muito gostoso. Adorei as cadeiras, tá tudo muito... a cor da parede, tudo muito harmônico. Na verdade, eu ainda quero fazer mais reformas nesse lugar. Então, assim... Você tem outras ideias pra esses espaços? A casa, eu acho que a casa, ela não para, né? A casa, ela tem... Não é à toa que você tá na casa viva. É. A casa é viva. A casa é sempre em construção. Então, assim, desde que a gente mudou pra cá, que tem um ano, um ano e quatro meses, até agora, tanto de coisa que eu quero fazer aqui. Então, assim, eu ainda quero fazer mais coisas aqui, principalmente nessa área externa. Porque as demandas também vão aparecendo, né, Renata? Você pensa, você põe... Você recebe as pessoas, vê como é que funciona melhor, aí você pensa, eu posso melhorar isso, posso melhorar aquilo. Exatamente. Isso que é bacana. É. Renata, eu quero agradecer você ter recebido a gente. Tô encantada com a sua casa. Tô saindo daqui também cheia de ideias. Ai, que bom. E queria chamar a atenção de todas as pessoas que pensam em reformar o apartamento, ou comprar um apartamento antigo, que hoje é uma boa pedida também, por causa dos tamanhos. Às vezes a pessoa tem uma família grande e esses apartamentos micro, esses quartos micro, né, Renata? Que deve ser uma coisa que você pontuou muito quando você comprou aqui. Que a Renata tá com um know-how. Aqui a gente viu o tanto que ela usufruiu das coisas originais. E com isso ela valorizou o apartamento, que não é aquele apartamento todo, né? Você olha aquela coisa toda que acabou de ser feita, não é isso. Então, assim, que a Renata tá com um know-how pra reforma muito bacana. É, eu até tô gostando mais de reforma. Claro que a gente faz novos apartamentos. Mas, assim, eu tô achando tão gostoso essa história de pensar num móvel que pode ficar, no piso que pode ser aproveitado, enfim. De ter essas ideias de como viabilizar uma obra pro cliente. E isso eu acho que pra pessoa leiga é muito importante porque às vezes ela tem dificuldade de desfazer de algumas coisas. Se você já chega com essa ideia, você já vai ter uma sintonia com o cliente muito maior. Não é mesmo? Então, aí, ó, gente, a Renata tá aí, é uma arquiteta com muito know-how. Quantos anos de experiência, Renata? Ah, mais de 20. Pois é, mais de 20 de experiência. E, assim, uma pessoa que eu posso falar pra vocês aqui que trabalha muito. Porque isso é que é importante, né, Renata? Cada trabalho é um desafio. Cada trabalho você cresce mais, é mais conhecimento. E isso ela tem, porque tem experiência. Ah, obrigada, Mênica. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.